Meu Deus, canta você, meu filho, que esse gogó é de ouro Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nosso candidato Amanheceu, nada pensei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Nesse dia, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pare se ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede E quem mandou você parar E volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Deus vai te honrar Quem mandou? Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar? Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Deus vai te honrar Filho, eu vou te honrar Pois é, Deus vai te honrar Pois é, Deus vai te honrar O Deus conhece tua estrutura O que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Enquanto todas as suas lágrimas E mandou a ti falar E pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou a cara este? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou a cara este? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, a noite já passou A noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede Pegue a tua rede E volte Volte, volte Volte para o mar alto Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará O tempo pra tudo E quem mandou o seu caminhar E quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara este? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Meu coração não aguenta, Brasil! Mídia e Samuel Sabi tudo, hein? Coisa mais linda, seu Raul Coisa mais linda Tô apaixonada